Quando o ingresso chegar Eu quero estar junto a Ti Hoje eu vou voltar Eu quero estar junto a Ti Porque é primavera Te amo É primavera Eu quero estar junto a Ti Hoje o céu está tão lindo A chuva Hoje o céu está tão lindo A chuva Hoje o céu está tão lindo A chuva Hoje o céu está tão lindo